Salve galera do canal Aqui é um jogo que eu tava passando ao vivo Mas travou a transmissão aqui E eu vou gravar aqui o final da série Que é minha do cabeça Tá 3x2 pra mim essa série Ele ganhou a primeira série Já tá aí no canal Olha isso, da onde eu escapei? Aí galera, o jogo ao vivo aí não deu pra Pra tá ao vivo porque Deu erro aqui Na conexão Mas aí tá o Vagnão aí pra cima do cabeça de novo O Vagnão foi na bola difícil Aí galera, não se esqueçam De se inscrever no canal do Marco Teixeira de Freitas Mas daí eu tô gravando Que que é isso Cabeça Nossa senhora Bola hein Olha como é que a gente costumava falar lá De botão meu irmão Quatro, dois, dois, dois Quatro, dois Capoeira, essa porém Meu Deus do céu. É galera, a primeira parte desse desafio tá aí no canal que foi feito ao vivo, tá? Isso daí tá indo agora, nós vamos jogar a decisiva aqui agora. Valendo os 200. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, 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 vai. Vai. Começando a pegar o dinheiro dessa saída Essa saída é para quem mata a música Não dá essa saída aí, jogando mais Não dá esse senhor Hoje? A criatura da Pinança Novecentos Novecentos Deu 3 pa琴 É isso aí, cara. É? Nossa! Vou botar valendo o B e eu jogo pra defender. É isso aí, cara, hein? Agora que ele pegou a corrida da mesma, ninguém ganha mais dele. É. Cheiro! Era o Vermelho que ficou pra ele agora não. Ah, é? Não, mas fica cegado que eu volto aí, viu? Mas eu só volto aí pro Vermelho. Não, mas fica cegado. É isso aí, gente. Só vai pra lá, não. Pera 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 pra lá. Pera lá. Pera lá, não. Pera lá. Pera lá. Pera lá, não. Pera lá. Pera lá. Pera pra lá. Obrigado. Ai, o que é isso, Cabeça? Ô, louco! Que efeito que o Cabeça deu nessa palma, velho! Nem eu sabia que essa vida era assim. Olá, o Wagner do Alexandre. Só pro... O Bahia foi embora. Se o aniversário é dele, o café é dele. Foi no mínimo. Já é com dinheiro, como se foda vai dormir. Não é isso aí, ó. Tá comendo lá, tá comendo lá. Ok. Não tá comendo lá. Não tá comendo aí. É, pode. Não dá por aqui não. Valeu! Seu Miguelzinho, se eu não quer ozinho. Seu Miguelzinho, se eu não quer ozinho, se eu não quer ozinho. Seu Miguelzinho, 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 se eu não quer ozinho. 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 Não, 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 não. São Paulo e São Paulo E aí, cabeção, olha o que eu vou ganhar de você. BANGARÉ, DUDO PANGARÉ BANGARÉ, DUDO PANGARÉ Mas aí se você entrar em contato com as pessoas, aí você vai ter um passeio. E aí? Tô começando virar, entendeu? Você vai arrumar uma doida, vai caber. Não tem muito, tem muito. Aí o cara que você acabou, não tem como pegar. Eu tô cansado. Vem aqui lá de mercado. Vem aqui, você cadá. Cadá? Cadá? Não, você cadá com uma de lá. Aí você. Cadá? Fale, fale. Fale, fale. Fale, fale. �. Que que é isso, Joriminho? Erey! Valeu galera, olha, consegui virar. Amanhã vou dar para quem. Hoje a gente está conversando e a gente trabalhou com dor. Valeu galera, deixa seu like ai Ah não, deixa eu pegar o dinheiro pelo amor de Deus